Chumbo Grosso, o seu programa policial E aí galera que se liga no Chumbo Grosso A partir de agora o coro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê É, as principais notícias de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá Um ex-militar polonês com especialização em armamento é preso na favela da Alma, em São Gonçalo Você vai ver agora no Chumbo Grosso Identificado como Jan Josef Galas, de 42 anos e de nacionalidade polonesa Foi preso em flagrante neste domingo, durante uma operação policial Na comunidade conhecida como Favela da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo E de acordo com o delegado responsável pelo caso O preso já estaria se firmando como um dos chefes do tráfico local Ele ser o gerente do tráfico de drogas, ele que era o armeiro da organização criminosa Inclusive há pouco tempo o Rogério 157 mandou um fuzil E o fuzil que foi apreendido, segundo informações, a investigação que a delegacia local está fazendo Para consertar essa arma Ele será encaminhado para Bangu A Polícia Federal já foi comunicada E ele vai responder esses crimes de tráfico, associação para o tráfico E porte de arma de fogo de uso restrito Aqui no Brasil vai cumprir a pena se ele for condenado E depois ele vai ser deportado porque ele entrou de forma irregular no Brasil Ele chegou em junho de 2011 E como que ele fez para passar pela migração? Ele deu outro nome Ele tem... a informação que nos chegou foi que ele inseriu outro nome no passaporte Ainda segundo a polícia, Galas está sendo procurado pela Interpol Por dois assaltos e um sequestro cometidos em território europeu Ainda de acordo com o site da Interpol Galas também é procurado por tráfico internacional de drogas O ex-militar polonês foi encontrado depois que Gabriel Jerônimo Felipe, de 18 anos Foi capturado pelos policiais com um radiotransmissor e revelou o paradeiro de Galas O detalhe é que Jerônimo é cunhado do polonês Que, aliás, disse na delegacia que um dos motivos que o trouxe ao Brasil Foi a beleza das mulheres brasileiras Tenho meu mulher, tenho duas crianças, eu quero viver a paz Coronel, agora com essas informações dessa prisão, desse polonês Existe já algum posicionamento do sétimo batalhão para lá na comunidade da Alma? Não, não só na Alma A gente tem atuado em todas as comunidades como um todo A gente tem efetuado prisões e apreensões em toda a região Ali realmente a surpresa foi do status desse polonês na hierarquia do crime Foi o que nos surpreendeu até pelo poderio bélico também E a especialização dele no reparo de armamento para a facção criminosa E na manhã desta segunda-feira, mais um homem foi preso na comunidade da Alma Eduardo Pereira de Almeida estava com cerca de 50 trouxinhas de maconha E um tablete de aproximadamente 500 gramas da mesma droga E além disso, os policiais também encontraram pés de maconha e uma pequena quantidade de munição O preso e o material apreendido foram encaminhados para 74 DP em Alcântara Caraca, que sinistro, cara Esse polonês aí tem treinamento militar É armeiro de facção criminosa Deve cana na Europa E é procurado pela Interpol por tráfico internacional de drogas A Interpol é a Organização Internacional de Polícia Criminal Que reúne as polícias do mundo todo no combate ao crime internacional O nível de organização do crime é assustador Agora, ainda bem que esse vagabundo gringo agora vai fazer um curso de português na cadeia Olha aqui, tentativa de homicídio choca moradores do bairro Mundel, em São Gonçalo Depois de esfaquear a ex, o criminoso ainda fez a própria filha do casal, de três anos, como escudo Com imagens exclusivas, a Thaís Ribeiro vai mostrar agora na telinha Um crime ocorrido na manhã desta terça-feira Deixou moradores e frequentadores do bairro Mundel chocados e revoltados Alex Sandro Marques Silva, de 39 anos Tentou matar a ex-companheira e a própria filha do casal Uma criança de apenas três anos de idade Moradora do condomínio Vista Alegre 2, Ana Lúcia Marques Alves, de 43 anos Foi esfaqueada diversas vezes Testemunhas disseram que Alex parecia estar surtado e fora de si Nossa equipe não conseguiu entrar no local Mas teve acesso com exclusividade a um vídeo feito por um morador Do momento em que populares tentavam linchar Alex Sandro De acordo com uma testemunha Testemunha que não quis se identificar Depois de atingir a vítima, Alex ainda fez a filha de refém A menina é deficiente e respira com a ajuda de aparelhos O pai ameaçou retirar os tubos caso alguém chegasse perto Sem querer ser identificado, o vigilante que estava no local Contou que para entrar no condomínio, o acusado pulou um dos muros E que foi ele quem socorreu Ana, que foi encaminhada para o hospital estadual Aberto Torres, no Colo Bandê Onde durante toda a manhã, passou por uma cirurgia Isso aí é coisa de maluco, velho E se o cara não é doido, só pode ser feito de drogas Geral do condomínio procurou a Thaís Ribeiro Para dizer que o cara estava surtado E agora, filho, vai ter que dar piti na jaula Vai ver o que é bom para tosse na jaula Um rapaz é encontrado morto em São Gonçalo E eu quero saber como é que foi isso Conta aí pra gente O corpo de um jovem aparentando ter 20 anos Foi encontrado na Rua Nova, no bairro do Pita, em São Gonçalo Policiais do 7º Batalhão foram acionados a comparecerem no local Para averiguar as informações sobre o possível cadáver Segundo peritos que estiveram na localidade O jovem tinha, no mínimo, duas marcas de tiros na cabeça Nossa equipe foi a primeira a chegar no local E segundo moradores, nenhum disparo pôde ser escutado durante a noite Porém, ao sair para trabalhar, eles se depararam com um corpo na rua De acordo com o delegado da Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo A linha inicial de investigação será de execução Já que na localidade a guerra do tráfico é intensa E de acordo com testemunhas, a vítima pertencia ao mesmo na localidade Ele disse ainda que elas ajudarão a elucidar o caso Uma pessoa que não quis se identificar Contou que não foi a primeira vez que um corpo foi encontrado na rua Há cerca de 20 anos, segundo esse morador Um outro cadáver também foi deixado no local A polícia espera solucionar o caso o quanto antes O que me chama a atenção nessa matéria é que ninguém ali no Pita ouviu tiros durante a madrugada E aí, quando a galera sai para trabalhar, está lá o corpo estendido Ele foi executado em outro lugar e largaram ali Isso é guerra do tráfico Os traficantes estavam lá no morro Mostra a imagem aí, papel Olha lá Está vendo? De rádio transmissor, olhando lá de cima Dando uma geral na movimentação Que cena lamentável, velho A Secretaria de Segurança anuncia reforço na tropa dos batalhões de Niterói e São Gonçalo Nossa equipe foi recebida com exclusividade pelo comandante do Sétimo Para falar sobre isso que você vai ver agora Durante a inauguração do Conselho de Gestão Comunitária de Segurança Em comunidades com unidades de polícia pacificadora Ocorrido na última terça-feira O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame Anunciou que os municípios de São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caixis Na Baixada Fluminense Receberão um reforço inefetivo já a partir da próxima semana Nós estivemos aqui no batalhão E conversamos com o coronel sobre a possível chegada de um novo efetivo Eu oficialmente não recebi o comunicado ainda E a gente conta muito é quando chega o efetivo real Porque qualquer movimentação que é feita dentro da instituição A gente tem que contar com os afastamentos Mas qualquer ajuda do governo do estado A preocupação da Secretaria de Segurança como um todo Com todo o estado do Rio de Janeiro Em especial aqui com o município Qualquer ajuda que possa adivinhar lá no Comando-Geral Ou da Secretaria de Segurança Vai ser muito bem-vindo e muito aguardado pela população de São Gonçalo Segundo o secretário Eles têm um plano que vai ser implantado exatamente em lugares Onde identificaram uma mancha criminal E o bairro de Alcântara está incluso Não, São Gonçalo aqui a gente fala muito na mancha criminal A gente faz uma análise como um todo O município devido a sua extensão E a grande concentração populacional A gente, essa mancha é muito migratória Assim, ela é como se fosse por um todo Então os fatos ocorrem em várias ruas E explicou o porquê do bairro escolhido ser o de Alcântara O Alcântara talvez seja isso Por ser a sede do batalhão E também ser onde tem o comércio mais forte Onde tem a circulação de pessoas Terminais de ônibus Então a 74DP Que no caso aqui é a nossa A área de integrada aqui Que atua justamente no Alcântara A gente tem os maiores registros realmente De roubo de rua É o nosso pior índice aqui Então talvez seja direcionado para lá Mas dependendo da quantidade efetiva que seja apresentada A gente pode atuar em outros bairros também E no município Para ajudar a combater o crime e o tráfico de drogas O coronel Fernando Salema reitera Que a população continue contribuindo e denuncie Boa, isso é uma boa notícia Porque aumento de efetivo Significa mais patrulhamento Mais policiais na rua E aí o que acontece? Com mais polícia na rua Inibe os pobres coitados Que estão no crime, tadinho Pediu para parar, parou Gostei, parou na hora certa, hein Só um intervalo, não sai daí não Jumbo Grosso Jumbo Grosso O seu programa policial Rádio Mania Opa, viu só? Já voltamos com o chumbo grosso Aqui o couro come, velho O bicho pega, o filho chora e a mãe não vê E vou te falar uma coisa, quer ver? Ladrões terrapam no enredo No bairro do Porto da Pedra Tradicional reduto do samba em São Gonçalo Jonathan Freire Bota essa parada pra gente aí, meu velho Dois homens foram detidos Depois de terem roubado Dois carros no bairro Porto da Pedra em São Gonçalo De acordo com os policiais Depois que levaram este carro A dupla o abandonou Assim que o alarme começou a tocar Em seguida Roubaram este outro veículo Identificado como Maicon dos Santos da Silva De 24 anos E um adolescente de apenas 15 anos Também estavam com um revólver calibre 38 E seriam moradores do complexo do Salgueiro Segundo uma das vítimas Que preferiu não gravar a entrevista A dupla de assaltantes Abordou o carro em uma rua próxima Ao shopping São Gonçalo Por volta das 3h30 da tarde A vítima também contou Que os assaltantes tentaram levar um outro carro Mas desistiram Pois não sabiam dirigir um carro Com câmbio automático A ação foi dos policiais Do patrulhamento móvel tático 1 e 2 Do 7º Batalhão E pouco tempo depois Mais uma dupla envolvendo um adolescente Foi capturada com um carro roubado Os policiais disseram Que os suspeitos haviam roubado este carro Em Niterói E foram encontrados no bairro Neves Em São Gonçalo Rafael Rodrigues Fernandes da Silva E o menor foram encaminhados Para 73DP Onde o caso foi registrado Caraca, que perigo, velho Ladrões armados roubando carros A luz do dia E você viu uma coisa Nas duas duplas de ladrões Que foram apresentadas na reportagem Nas duas duplas Tinham menores envolvidos O bom é que foi todo mundo Para o depósito Mais uma vez Caso de menor envolvido no crime A repórter Thaís Ribeiro Com exclusividade Acompanhou a chegada do jovem Em 17 anos à delegacia No Rio de Janeiro O tráfico de drogas Está ligado a três grandes facções criminosas Com o passar dos anos Muitas pessoas foram atraídas Pelos supostos benefícios Associados a ele Como, por exemplo Dinheiro, o poder E o reconhecimento Mas esse caminho Tem destino certo A prisão Ou a morte Com a falta de oportunidades E a facilidade do dinheiro Promovida pelo tráfico Essa atração Começa já na infância Os menores Acabam seduzidos Pela vaidade E pela luxúria E acabam se deixando levar No último trimestre Os dados Do Instituto de Segurança Pública Mostrou que Em Niterói O envolvimento Desses menores Chegou à margem De 29% E na manhã Desta quinta-feira Mais um adolescente Foi detido Policiais Do grupamento De ações táticas Do 12º Batalhão Apreenderam na comunidade Conhecida como Buraco do Boi No Barreto Um menor de 17 anos Bom, eu fui junto Com o Gat Para verificar Para verificar uma informação Referente a tráfico de drogas Na comunidade Do Buraco do Boi Quando chegou no alto Da comunidade Houve uma breve troca De tiro com alguns Meliantes Os mesmos se abatiram Do local E durante as revistas Nós encontramos Esse menor Que foi apreendido E o material Que também foi apreendido O adolescente Não foi o primeiro A ser apreendido Durante a semana E confessou Os policiais Que realmente Pertencia ao tráfico Da localidade Bom, ele confessou Para nós Que de fato Ele pertencia ao tráfico Que trabalhava Na comunidade Vendendo entorpecentes E também na função De vigia Lá com o molheiro Do tráfico E que recebe Uma média De 300 reais Por semana Também foi Tudo isso Ele confessou Para a gente Durante a abordagem O adolescente Foi encaminhado Para a delegacia De proteção A criança e o adolescente No centro de Niterói O material Apreendido 574 cápsulas De cocaína E um rádio Transmissor Também foram Apresentados Na delegacia O menor Foi autuado Por fato análogo Ao tráfico De drogas Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa É impressionante Essa reportagem Da Thaís Mostrou que Só em Niterói Presta atenção Só em Niterói De cada 10 crimes 3 Tem envolvimento De menores E aí sabe o que Eu acho? A polícia está fazendo O seu trabalho O seu trabalho A polícia Apreende Conduz a DPCA Mas é igual O cachorro Tentando correr Atrás do próprio rabo Você já viu isso? Não resolve nunca Tem que ter uma política De manter essas crianças O dia inteiro na escola Além das aulas normais Tem que aprender música Dança Esporte Enfim Qualquer coisa Que mantenha a atenção Dessas crianças Voltadas para a educação O poder público Tem que fazer a sua parte É muito simples Botar a culpa nos pais Peraí cara Pai e mãe Saem para trabalhar Para manter a família E não pode ficar vigiando os filhos O tempo todo Como se tivesse um GPS Tem um vídeo rolando Na internet Mostra o vídeo aí para mim Por favor papel Cara eu falava toda a vida Rapaz Seja um homem Igual teu pai é Seu pai é um homem Pelo amor de Deus Meu filho E aí E aí meu filho O que você disse Para mim agora Diga Diga Tanta forma aqui Olha Diga meu filho O que eu disse agora Pelo amor de Deus Amor Que eu Pelo meu Deus do céu Falei tanto para tu Se afasta De amizade ruim Amor Amizade É teu pai E tua mãe Teu pai E tua mãe É amigo teu Pó Eu estou aqui Pucu Ninguém vem atrás de tu não Ninguém É só a dor desse pai Chorando por um filho Que precisa ser acolhido Por políticas sociais E políticas de educação E só assim É que esse quadro vai mudar Policiais do 81 ADP E do 12º Prendem um agricultor Amigo É agricultor Além de roubar Ele tinha uma plantação Você quer ver de que? Bota na tela aí Após investigações Agentes da 81 ADP Em Itaipu Localizaram dentro de uma casa Na comunidade do Canissal Na região oceânica de Niterói Emerson Araújo da Silva De 41 anos Segundo os policiais Ele é acusado De praticar diversos assaltos Na região Policiais 12º Batalhão Ajudaram na captura Do acusado Na delegacia Emerson confessou Que é foragido Do presídio Arifranco Na zona norte do Rio No interior da residência Os agentes encontraram Dois revólveres Ambos de calibre 32 Além de cerca de 40 bolsas De possíveis vítimas Relógios Celulares Notebooks Munições Bijuterias E para a surpresa dos policiais Oito baldes Com pés de maconha Emerson E todo o material Apreendido Foram encaminhados A 81 ADP Onde o caso Foi registrado Ô, mas pera aí Agora tu vê Vagabundo Ladrão de trabalhador Com mais de 40 bolsas Relógios Celulares Revólveres E oito pés De maconha em casa É de boa, hein Ele tá devendo cana Lá no presídio Da Água Santa no Rio E agora vai pagar, né Vai pagar a cana Que devia E mais esse montão aí Que vai botar no currículo É isso aí mesmo Tem que botar pra roda Policiais civis Cumprindo mandados De prisão Mandam dois jovens Pro depósito Eles Claro São inocentes Bom, pelo menos É isso que eles dizem, né Vamos dar uma olhada aí A pedido do Departamento É Martins Ribeiro Não foi o que roubei Não foi o que roubei Nunca vi nem pessoal de cá Pra fazer essas coisas Na minha vida Você trabalha? Trabalho, pô Trabalho lá no Rio Com o Camelô Sou vendedor de óculos de sol E na mesma operação Dessa vez na comunidade da Comunidade da Nova Brasília Nunca roubei nada Você já viu que todo preso é inocente? O que mais tem nos presídios do Brasil inteiro é gente inocente Ah, para de palhaçada Olha que o chumbo grosso é tiro, porrada e bomba na sua telinha E já já a gente volta Segura aí Chumbo grosso Chumbo grosso O seu programa policial Do jeito que o povo gosta Que o povo gosta Vale a lavada, tá lentinho provocando Do jeito que o povo gosta Que o povo gosta Mais pro lado, vai pro outro e faz gostoso Do jeito que o povo gosta Vale a lavada, tá lentinho provocando Rádio mania Rádio mania Veste pro lado, vai pro outro e faz gostoso Rádio mania 90,9 Chumbo grosso O seu programa policial Demorou, a gente já tá de volta no chumbo grosso Aqui, amigo, não tem caô O coro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe Não vê, meu amigo Essa parada aí mesmo Ó, a BH prendeu um jovem Suspeito de matar a própria filha De nove meses de idade É o fim do mundo, velho Bota na tela aí, por favor Na manhã desta quinta-feira Na manhã desta quinta-feira, policiais da delegacia de homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo Apreenderam no Morro do Galão, no Barro Vermelho, Alci Gomes de Oliveira Júnior, de 18 anos Segundo apontaram as investigações da DH, o rapaz é suspeito de ter matado a própria filha, a pequena Diana Vitória da Silva Júnior, de apenas nove meses É, ela foi internada no dia 3 de agosto Uma semana antes Aconteceu uma briga forte dentro da casa do Alci e da Tainá E ele arremessou um carrinho na direção da criança Isso pode ter sido a causa da morte Segundo o delegado, o mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo Foi conquistado após depoimento de três testemunhas, uma delas a própria mãe do acusado Segundo o doutor Wellington Vieira, delegado titular da divisão de homicídios Alci confessou que era usuário de drogas, assim como a mãe da menina E disse ainda ter passagens pela polícia quando era menor, por furto A avó diz que cuidava, tentava cuidar, mas muitas das vezes os pais cuidavam sozinha da menina De acordo com o titular, a família contou que no dia 3 de agosto, uma semana depois do fato A pequena Diana foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê Onde foi diagnosticada com traumatismo crâniano Esse tipo de lesão, ela tem efeito retardado É um traumatismo fechado, não sai sangue O coágulo é formado no cérebro e ele pode estourar a qualquer momento E isso deve ter acontecido quando ela começou a passar mal Ao final, o doutor Wellington fez um apelo à mãe da menina Para que ela pudesse ir à delegacia prestar depoimentos sobre o caso Eu espero até se ela assistir a essa reportagem E ela compareça à delegacia para apresentar a sua versão Que lamentável, que triste fim dessa criança Pai e mãe viciados em drogas Que absurdo, que pena da criança Pena o que a gente pode sentir É amigo, cada uma que me aparece aqui no chungo grosso Que você não acredita Imagens de câmeras de segurança Mostram um ladrão de uísque Mostra essa parada aí que é até engraçado Parece uma situação comum Um homem entra em um supermercado sem levantar suspeitas Mas reparem nas imagens Ele pega a caixa que está a garrafa de uísque Coloca debaixo do braço e sai na maior naturalidade E de acordo com as imagens, o homem roubava quase diariamente Houve um dia que ele levou duas garrafas de uma só vez O caso já está sendo investigado por policiais da 81DP E os detalhes que mais chamaram a atenção É o tipo de roupa usada pelo suspeito Que está sempre em trajes formais E também o tipo de bebida escolhida O homem aparenta ter entre 40 e 50 anos E sempre age da mesma maneira E quem tiver informações que possa identificá-lo Pode ligar para a delegacia de Itaipu A 81DP No número 27090234 Ou para o Disque Denúncia Com o número 2253 1177 Ô, ô, para Para aí Não, vou para aquela câmera ali Pera aí Sabe o que é isso? O carequinha tem síndrome de Naldo, velho Olha a musiquinha aí É isso Ó, vou te falar uma parada, carequinha Quando rodar Não vai ter destilado para beber na cadeia, não, hein Lá o couro come O bicho pega O filho chora E a mãe não vê Ih, rapaz Um homem assaltado num posto de gasolina Em Caraí E fica sem o carro Como é que foi essa parada, Thaís? Como de costume O motorista de uma construtora vem a Niterói Para em um posto da movimentada Avenida Roberto Silveira E coloca o automóvel, um ninho e a prata, para lavar Em seguida, segue para buscar o patrão Porém, na manhã desta sexta-feira A rotina dele foi alterada Chegou cinco Rendeu o cara Dois rendeu ele Começaram a se atracar com ele Pediram a chave do carro Só que ele viu que o cara não estava armado Os dois que renderam ele Aí começou a se atracar com o cara Só que tinha um outro Ali para trás, ali Atrás da bomba Que estava armado Entendeu? Aí pediu a chave do carro Ele levantou a mão Deu a chave E o outro já saiu gritando Mata logo, mata logo, mata logo Deu um tiro nele Graças a Deus não pegou E o cliente foi lá para a loja Ficou lá na loja lá Entendeu? Até a viratura chegar Segundo testemunhas A ousadia dos criminosos no assalto dessa sexta-feira Deixou todos chocados Mas a Roberto Silveira está demais Vire mestre Roubando bolsa de cliente Roubando os outros dentro do campo de somento Roubam de bicicleta Toda hora estão roubando O veículo acabou sendo levado pelo grupo O caso foi registrado na 77DP em Caraí Onde está sendo investigado Câmeras de segurança do posto de gasolina Foram recolhidas para ajudar nas investigações Que covardia, né? Vagabundo é covarde mesmo, cara Cinco ladrões renderam o motorista Ainda bem que o tiro que eles dispararam contra a vítima não acertou É um absurdo mesmo Olha aqui Um homem morreu E outros dois foram detidos numa operação do 7º Batalhão No complexo do Salgueiro O repórter Jonathan Freire conta como é que foi agora A operação começou logo pela manhã Os policiais do serviço reservado do 7º Batalhão incursionaram em diferentes pontos da comunidade E na parte da tarde, na esquina da rua Aristides Marques, em frente a essa igreja Os policiais disseram que encontraram um grupo de cerca de 10 homens armados No confronto, um suspeito morreu e outro ficou ferido Um homem e dois adolescentes foram detidos para a averiguação O Recanto das Acácias faz parte do conjunto de favelas do Salgueiro Que serve como ponto de distribuição de drogas para o tráfico de São Gonçalo E a operação fez parte de uma série de ações do 7º Batalhão no complexo do Salgueiro A gente tem vindo aqui constantemente Ontem mesmo tivemos uma ocorrência aqui também nessa localidade E hoje pela manhã a gente teve 3 ou 4 pontos de confronto E aqui uma equipe deparou com esses elementos aqui armados Eles sustentaram também de novo o tiroteio Só que um deles foi atingido mortalmente Tem um ferido que está no hospital particular Outros 3 detidos foram ser levados para a averiguação E nós conseguimos recolher aqui material entorpecente, armas E tudo isso aí está sendo apresentado na delegacia E Coronel, o bairro aqui apresenta muitas barreiras Tem alguma posição que vai ser feita a respeito dessas barreiras Compostas pelo tráfico? É, na realidade aqui a gente até cobre isso um pouco do morador A gente sabe que ele não pode tomar atitude, essas coisas Mas a gente tem a arma do cidadão que a gente fala Que é o disco de denúncia Pode ligar para o oficial do estado O nosso aqui do batalhão também funciona 24 horas A gente pede que as pessoas confiem em nossa instituição A gente tem vindo aqui Hoje nós conseguimos até o maquinário para fazer a remoção Aqui de 4 ou 5 ruas aqui do entorno Justamente para facilitar não acesso só da minha viatura Que de qualquer forma eu vou chegar neles Mas também do morador O morador que paga seus impostos Que quer ter a sua vida decente Que construiu sua casa, seus sonhos Aqui nessa região Ele merece respeito E essa parte a gente vai resgatar Como a gente está resgatando a imagem do próprio César Batalhão Também vamos trazer a dignidade aqui para o morador de bem nessa cidade Uma retroescavadeira foi usada para retirar as barreiras que os traficantes colocaram nos acessos da comunidade Bem, a princípio eu estive no local do crime Pude apurar que aparentemente as circunstâncias em que ocorreu a morte de um dos nacionais foi legítima Ele foi encontrado na posse de uma arma calibre 9mm Foram arrecadados também diversos estojos de munição Foram apreendidos 3 suspeitos Dois para a Sark e um aparentemente para a gente investigar Porque foi encontrado material entorpecente dentro da casa dele Então o importante agora nessa investigação É apurar se essa droga encontrada Foi deixada pelos traficantes por ocasião da fuga No confronto com a PM Até porque eu estive no local e constatei Marcas de sangue, rastros de sangue Pela casa e pelo local em que teria se dado a fuga De um desses traficantes que agora está hospitalizado E apurar também o envolvimento de um desses suspeitos com o tráfico de drogas A gente ainda precisa de um longo caminho ainda para ser conduzido Para ter uma resposta satisfatória a respeito desse alto de resistência Mas a princípio a morte foi legítima E a gente vai apurar agora Imputar responsabilidade pelo tráfico de drogas Na operação foram apreendidas pedras de crack Papelotes de cocaína e uma pistola 9mm O caso foi registrado na 73DP em Neves Onde o caso será investigado O que é isso, cara? É muita marra Os traficantes são marrentos demais, compa Na boa, instalar barricadas para impedir o trabalho da polícia é demais E ninguém ali está de bobeira não, hein Se fosse não trocava com os policiais Você viu na reportagem que tinha até uma pistola de uso restrito Irmão, morre e vira santo Não é assim? Quando morre e vira santo Ah, para com isso Atenção galera ligada no chumbo Essa gente vai ficando por aqui Na semana que vem tem mais Tiro, porrada e bomba Valeu? Eu estou correndo, sabe por quê? Um carregamento de salgadinha aqui E levo fura o olho mesmo, amigo Tchau Chumbo Grosso O seu programa policial Tiro, porrada e bomba